Sabe quando você vai no médico, assim, achando que você tá super mal ali, né, a pior de todos, só que você acaba saindo do médico pensando, nossa, comparado com o meu colega que saiu ali, a minha vida tá até tranquila. Como assim, né? Tá perdido. Pera aí que eu vou explicar pra você o que que aconteceu aí. Esse vídeo é sobre médico na França e eu tô falando aqui do que aconteceu na minha consulta médica, como assim a pessoa tá pior do que eu. Calma que eu vou explicar tudo isso aqui e você vai entender já, já. Fica comigo até o final desse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a medicina na França, as consultas médicas na França, como que funciona aí. Eu já falei sobre a Secretaria Social nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, dá uma olhada nele depois que você assistir todo esse vídeo aqui. Mas eu não vou falar aqui da parte burocrática, eu vou falar da parte prática, na verdade, a parte vida real. Como acontecem as consultas aqui na França, como são os médicos na França, os consultórios, um comparativo aí com o Brasil e você vai ficar um pouco chocado até com as coisas que acontecem aqui na França. Vem comigo aqui porque você vai saber tudinho já, já. Sobre o começo desse vídeo, o que que aconteceu? Bom, isso é uma coisa bem comum aqui na França que você vai achar muito estranho, pessoalmente, eu achei muito estranho logo que eu cheguei aqui, são os consultórios médicos. Os consultórios médicos, eles geralmente se situam em imóveis, às vezes são imóveis mesmo que as pessoas moram, assim, que viram consultório médico, a parte de baixo ali vira um consultório médico. E esses imóveis antigos, vocês sabem, né, eles não são, a isolação acústica deles é praticamente zero, você escuta tudo que a pessoa tá fazendo em cima, embaixo ali, eu ouço o que o vizinho tá fazendo embaixo, eu acabei de ouvir o barulho dele e caiu alguma coisa no chão aqui. Mas, por exemplo, se eu colocar o ouvido na parede, eu escuto o que tá acontecendo na casa do vizinho. Mesmo se o vizinho falar um pouco mais alto e tá de noite, eu consigo ouvir a conversa dele, sabe? Então, os imóveis, eles são bem, a isolação acústica, ela é bem complicada. E esses consultórios, eles geralmente aí estão nesses imóveis antigos, que foram renovados ali, né, a parede tá bonito, o chão tá bonito, só que ninguém trabalhou na isolação acústica do negócio e continua a mesma coisa de quando foi construído. É como se as paredes fossem de papel, você escuta tudo o que tá acontecendo lá fora. E como geralmente é pequeno, né, principalmente aqui em Paris, não sei como em outros locais da França, mas em Paris as coisas são pequenas, né, os consultórios são pequenos, tem pouco espaço ali. Então, você tá ali na sala de espera, o consultório tá bem ali do lado, não tem todo aquele espaço, aquele corredor ali, né, pra você chegar até o consultório médico. Então, o que acontece? Você acaba ouvindo tudo que tá acontecendo na consulta da pessoa antes de você ali. Você acaba ouvindo toda a conversa da pessoa, né, você sabe o que aconteceu na vida dela, qual é o problema que ela tá tendo ali, a discussão que ela teve com o médico, você acaba sabendo tudo, porque não tem como você não ouvir, a não ser que você vá com fone de ouvido ali, não tem como você não ouvir. É muito difícil, alguns consultórios, eles colocam ali uma musiquinha de fundo na sala de espera, né, pra dar um pouco, uma abafada assim nesse som aí, pra você não ouvir muito o que tá acontecendo. Mas não tem outra coisa assim, não vai ter uma televisão, por exemplo, que é bem comum nos consultórios no Brasil, né, eles têm uma televisão ali na sala de espera, tem bastante barulho na sala de espera, geralmente, né, aqui não tem, porque vai ter só as cadeiras ali e não vai ter nada, assim, não vai ter, vai ter a cadeira, a cadeira, e tem consultórios, talvez vai ter alguma revista, vai ter alguns livros ali, alguma coisa. Quando é um consultório pediátrico, às vezes vai ter alguns brinquedos ali, tem médico que não coloca brinquedo, principalmente depois aí, né, de 2020, eles não colocam mais brinquedos, tiraram todos os brinquedos ali do consultório, né, pras crianças não colocarem na boca, essas coisas, então, às vezes nem brinquedo você vai encontrar, você vai encontrar alguma revista, alguma coisa ali, quando você for encontrar esse tipo de coisa. E quando eu vou no Brasil, né, eu fico assim, nossa, parece que você tá ali no paraíso, né, você tem uma cadeira confortável, né, almofadada, às vezes um sofá mesmo, né, aquele sofá confortável, que você fica ali sentada, esperando, tem a revista ali, a revista da semana, né, uma revista ali, você fica sentada vendo, tem a televisão ali passando qualquer bobeira ali, que você pode se distrair também, então, e o consultório fica longe, né, você nunca vai ouvir o que tá acontecendo na consulta da pessoa ali, porque o consultório tá longe e tem a televisão fazendo barulho ali, e tem também, né, tem o cafezinho, tem o chá, às vezes tem até um bolinho ali, um biscoito pra você comer, nossa, imagina, aqui, se você achar água, já é difícil, imagina você achar chá, café, bolinho, nunca vi, nem ouvi, e não pense que os médicos são super pontuais também, né, você chega com sua consulta a 10 horas, você chega ali, 10 horas você é atendida, 10h20, já acabou sua consulta, você vai pra casa, não, pode acontecer, tem médicos que são bem, bem pontuais, mas na maioria dos casos não é o que acontece, você vai, às vezes, esperar, às vezes você pode esperar 10 minutos, 5, 10 minutos, 20 minutos, na médica que eu vou, às vezes eu posso esperar até mais de uma hora, porque ela tá atrasada, né, acaba, as consultas vão atrasando, o que acontece é que a consulta de médico clínico geral, por exemplo, eles colocam 10 minutos, uma consultação de 10 minutos, e o que acontece, se você for com uma criança, por exemplo, é impossível o médico examinar uma criança em 10 minutos, então, o tempo, né, vai adicionando, vai adicionando, vai adicionando ali, quando, se você tiver a consulta no final do dia, né, você vai ter que esperar todo mundo que passou ali, as pessoas esperam, vão até o consultório, não marcam a consulta, elas vão até o consultório, esperam ali, quando abre a porta, vai lá pedir um atestado, vai lá pra pedir uma receita, vai pra pedir, sei lá, qualquer coisa assim, pro médico fazer, então, já vai tomar ali, né, a médica já tá atrasada, vai tomar mais uns 5 minutos ali da consulta dela, e ela vai, às vezes, geralmente ela vai falar pra pessoa voltar depois, né, ela vai fazer ali, anotar e fazer depois, ou falar que não pode, enfim, mas vai tomar 5 minutos a mais, então, se a pessoa já tava atrasada, você imagina, 5 minutos a mais, cada vez que ela abre a porta, ali vem um pra pedir alguma coisa, no final do dia, quanto que, somando todos esses minutos aí, quanto que vai somar no final do dia, e tudo isso, você sentado na cadeirinha dura ali, às vezes é um banco de madeira, né, sem água, sem nada ali, tem banheiro, geralmente tem banheiro, e, aliás, falando dos médicos, né, falei dos médicos que estão, são pontuais, que são atrasados aí, mas tem médicos que são super pontuais, o ponto que, se você chega 5 minutos, 10 minutos atrasado, e você não avisa nada, acabou, você vai chegar na consulta, já aconteceu comigo, chegar 10 minutos atrasada no lugar ali, porque, você sabe, né, o trânsito em Paris é muito complicado, principalmente nessa época agora, tem muito, muitas obras ali, então, as ruas, às vezes, estão interditadas, tá, só uma, passando só uma faixa ali, então, tem muito tráfego, e, pra você chegar, às vezes, né, demora mais do que você preveu, e, eu acabei, eu não liguei, quando eu cheguei, 10 minutos atrasada, ele veio, o médico veio e falou, você vai ter que marcar uma nova consulta, não posso te atender agora, porque você chegou atrasada, tive que marcar outra consulta, pra voltar depois, perdi o meu tempo indo até lá, acho que foi, foi meia hora, pra ir, meia hora pra voltar, é assim, né, tem médicos que são super pontuais, isso aconteceu também, quando eu fui uma pediatra, a gente tava 5 minutos atrasado, quando a gente chegou, ela tava fechando a porta do consultório, a gente chegou, ela falou, ah, agora eu tô indo embora, vocês chegaram atrasados, não avisaram, tô indo embora, então, geralmente, se você tiver atrasado ali, você tá vendo que você vai atrasar 5 minutos, né, às vezes, até 10 minutos, você liga, avisando que você vai atrasar, antes de você atrasar, né, quando já tá atrasado, a sua consulta é 10 horas, 10 horas, você liga, ah, eu não vou poder chegar 10 horas, se você já tá, né, já olha no seu mapa, no seu telefone ali, no Google Maps, ou seja, o aplicativo que você tá usando, vê que hora que tá previsto pra você chegar ali, e fala, ó, tô com um problema aqui, eu vou chegar a tal hora, posso, né, vou chegar atrasado, você avisa, às vezes vai falar, ah, não, tá, tudo bem, vou anotar aqui, ou se for muito, né, 15 minutos, e ele falar, não, tem uma pessoa depois de você, não vou poder te atender, é até melhor que você não precisa chegar até o consultório, né, você já para ali no meio do caminho, já volta pra casa, já não perde a viagem. Mas a minha dica é ligar, porque os franceses, eles gostam de ser avisado do que vai acontecer, né, eles gostam de saber se você vai chegar atrasado, você fala que você vai chegar atrasado ali, né, tá errado, mas você fala que vai chegar atrasado, do que você não falar nada e chegar na cara de pau, né, chegar lá, como se nada tivesse acontecido e chegar atrasado, então é melhor você falar que você vai chegar atrasado, que a pessoa, que você tem mais chances, né, de mesmo atrasado, você ser recebido, do que você chegar atrasado e a pessoa vai ficar de birra, de birra ela não vai te atender, mesmo ela podendo te atender, ela não vai te atender porque você não ligou pra ela avisando. E sobre os médicos, qual que é a diferença que eu sinto aqui e que várias pessoas que moram aqui, que eu já conversei, eles sentem a mesma coisa também da diferença das consultas médicas no Brasil e aqui na França. Os médicos aqui na França, eles são... é difícil você encontrar um médico, assim, que vai conversar bastante, que vai realmente procurar, né, saber sobre você, sobre o seu histórico e que vai realmente fazer perguntas, né, vai perguntar tudo, assim, tudo o que precisa. Muitos médicos que eu fui aqui, sou eu que tive que dar as informações pra ele, né, em vez de ele me pedir as informações, eu que tive que falar, pensar em tudo que eu deveria falar sobre o meu histórico familiar, sobre o que eu estou sentindo, do que o médico, propriamente, né, fazer as perguntas aí necessárias pra ele colocar no dossiê dele, pra poder fazer uma diagnóstica, por exemplo. E tem muito médico também que é apressado, já tive experiências péssimas com médicos super apressados, que perguntou uma coisa ou outra, assim, dá aquela examinada rápida, cinco segundos ali, dá uma olhadinha ali e te dá, fala pra você tomar ali um analgésico ou alguma coisa assim, ah, isso é uma virosa, toma, enfim, você sai de lá com a impressão de que você perdeu seu tempo saindo de casa, indo ao teu consultório, pagando, pra você acabar tendo aí um analgésico, né, que você podia comprar na farmácia, e a pessoa nem fez mais perguntas ali, nem foi mais a fundo, né, pra saber o que realmente você tem. Ou então existem médicos que não tem paciência de ficar respondendo o que você pergunta, você vai fazer suas perguntas ali sobre o que tá acontecendo, né, as suas dúvidas, e a pessoa, às vezes, vai te responder curto e grosso, ou você vai ver ali que a pessoa não tá afim de responder suas perguntas. Então é bem difícil, se você for um médico, assim, super legal, que você tenha confiança ali, que converse, que explique, nossa, fique com esse médico, porque esse aí é difícil de achar. Ou se não, como eu disse, às vezes, muitas vezes, eu tive essa impressão, assim, que o médico tava apressado, sabe, você faz pergunta pra ele, ele te responde ali, mas a vontade é de te mandar embora, que você vai embora logo e para de perguntar. Você acaba ficando intimidada pelo médico ali em perguntar, ou às vezes você pergunta, aconteceu quando eu tinha uma pediatra, às vezes eu fazia a pergunta pra ela, a resposta dela é como se eu fosse uma pessoa, uma idiota, assim, sabe, e tô perguntando uma coisa totalmente fora da realidade. Sendo que é uma pergunta, né, era o meu primeiro filho, eu tinha várias dúvidas ali, e ela respondia como se fosse uma coisa óbvia, não? Todo mundo sabe disso. Outra coisa que eu vejo que acontece bastante no Brasil também é que as pessoas costumam ir mais no médico, assim, mesmo quando tem sintomas mais brandos, assim, elas costumam ir ao médico, principalmente quando é criança, né, você vai e leva no médico logo que tá ali e tem aquela tosse persistente, você vai e leva no médico, e aqui se você vai e leva no médico, o médico às vezes te olha com uma cara assim de, mas pra que você veio aqui? Aconteceu comigo. A minha filha tava tossindo, ela tinha dois anos, ela tava com uma tosse, ela não conseguia dormir, ela acordava de tanto que ela tossia, tava gripada, já fazia aí alguns dias, tava com aquela tosse, sabe, tossindo bastante, e eu marquei a consulta no médico pra ver, né, pra dar uma olhada nos pulmões ali, pra ver se tava tudo certo, e quando eu cheguei, né, na consulta, expliquei pra ele o porquê que eu tava lá, o que que tava acontecendo, ele meio que falou assim pra mim, é só esperar passar. Aí eu falei, né, não, mas eu vim aqui pra ver, né, porque ela tá tossindo bastante, se tem alguma coisa aí nos fios pulmões, então tudo bem. E aí ele falou, ah, isso é uma gripe, em sete dias vai passar, não tem o que fazer, dá xarope pra ela. Isso é uma coisa que acontece bem, assim, regularmente, ou então, no Brasil, quando tem um sintoma, né, diarreia, vômito em crianças, por exemplo, é comum dar em soro, ou às vezes, né, até soro na veia. Eu nunca vi, gente, isso acontecer aqui, de dar soro na veia, você vai lá com uma diarreia, com sintomas de uma virose, e vão te dar soro na veia. Vão falar pra você se hidratar, mas vão falar pra você se hidratar em casa, ninguém vai te dar soro na veia, essas coisas. Então é muito engraçado, às vezes, as pessoas no Brasil perguntam, né, ah, você levou no médico, você foi no médico? Aí eu respondo, mas não, eu não fui no médico, porque se eu for no médico, ele vai, vai perguntar o que você tá fazendo aqui, né, não vai nem entender por que eu tô indo no médico. Então você vai no médico quando realmente tem alguma coisa ali, tem uma coisa persistente ali, uma coisa importante, mas as pessoas não vão no médico porque o médico vai mandar você se hidratar em casa. Se você já foi no médico aqui na França, se você já foi no médico aqui no Brasil, o que você acha dessas diferenças aí? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber e também vai ajudar outras pessoas aí a entenderem como funciona essa questão da medicina fora do Brasil. E agora vem comigo nesse vídeo aqui onde eu falo tudo sobre como funciona o sistema de saúde aqui na França. E aí